Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala aí rapaziada, tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark E meus queridos, estamos aqui na tela de seleção de personagens Onde vocês podem ver todas as classes e subclasses pra vocês criarem, né? Tem Birdsecker, que é uma classe muito louca Temos Warlord Temos Hunters, que é justamente o objetivo do vídeo Que a gente vai mostrar pra vocês aqui A nova classe, Scalter Que tem umas habilidades com drone, mano Eu cheguei a criar elas e a gente vai jogar um pouquinho Só pra vocês verem como é que é o drama dessa classe É muito legal, tá? Só que eu senti algumas dificuldades pro meu estilo de gameplay E talvez não seja Eu voltei e acabei voltando a jogar com o meu Paladino Meu Paladino já tá level 24 Então eu tô tentando subir de nível o mais rápido possível Pra poder trazer conteúdo endgame no canal aqui pra vocês, beleza? Tô usando o tempo disponível pra poder dar essa opada aí Fazendo as missões principais E o jogo tá muito louco E tem, ó O... Tá vendo isso aqui, mano? Isso aqui é como se fosse o especial dele Ele fica parecendo um homem de ferro Tá ligado? Sai duas razones, ele meio que se funde com o drone E fica... Nossa, ele fica muito overpower, cara E olha... Se liga nisso Uma das coisas que marca muito esse jogo aqui É que as habilidades dos personagens são muito lindas, tá ligado, velho? Por exemplo, olha essa Demonic aqui, ó Se liga, ela vai transformar num bichão, mano Tá ligado? Olha isso Olha isso Tem a Summoner também, né? Que é um... O mago Ela sumona uns bichão Cara, tem... Mano É um jogo que tem personagem pra todos os estilos, né? Deixa eu logar aqui Deixa eu voltar E sair da seleção de personagem Eu vou entrar aqui no meu Scouter Que ele tá level 17 Tem que eu golpei bastantinho ele, né? Perto do meu Paladino Eu tinha... Eu fiquei uns três dias sem jogar no meu Palinha Pra poder dar uma brincada com ele E... Pra poder testar Ver certinho A real é o seguinte Você controla dois personagens ao mesmo tempo Porque, dependendo da skill que você utiliza Se o seu drone não estiver posicionado corretamente Por exemplo, ó O Shift é o movimento drone, né? E o... Ó, posso colocar o drone em cima dos bichos aqui Se eu colocar o drone aqui e apertar o W Tá vendo que ele voltou atirando pra mim? É meio complexo, cara É meio complexo O drone tem umas skills on a muito overpower E tem hora que a gente fica parecendo um pistoleiro É legal, cara Tá ligado? Aí tem umas skillsinha A ideia é sempre você combar Com o seu dronezão, mano Né? Eu não lembro nem que parte do mapa que eu tô Vamos fazer umas quests com ele aqui Só pra vocês verem E aí vai que, né? Vai que O intuito desses vídeos de Lost Ark que eu tô fazendo Como não tem aqui no servidor Como não tem NA ainda Não tem aqui no Brasil Mas já tá na mão da Amazon A Amazon já tá fazendo o Alpha fechado Então provavelmente vai sair logo E esses vídeos aqui É pra meio que Vocês já irem decidindo na mente Qual que é o boneco que vocês vão criar, né? Pô Gostei daquele um que o Hooligans jogou com ele lá O Scouter Classe nova, pá Então Eu tô jogando um pouquinho com essa classe Pra vocês darem um bizu E verem como é que é o esquema Né? Vamos matar os caras aqui Mano O drone é fucking roubado também Ah, Demonic Que eu falei pra Nossa, essa Também é da hora Também é da hora Eu não sei como é que é a questão dele Ah, sério que você vai pegar o bagulho e Eu não sei como é que é ele no PvP, né? Porque, tipo assim Eu ainda não liberei o PvP Assim que eu liberar Eu também vou trazer Ah, deixa eu pegar Então eu vou ter que apelar A piruletinha a gente tem Assim que eu liberar o PvP Vai aparecer uma opçãozinha aqui em cima, cara Pra gente poder joinar ele É, eu ainda não sei onde que é, não Mas aparece uma opçãozinha de PvP Pra gente poder jogar E os PvPs desse jogo aqui São tipo arenas 2x2 3x3 Tem modo ranqueado É muito louco, cara É muito louco É um negócio que anima a gente, sabe? Então, fica a dica aí A gente que tá acostumado com o Diablo 3 No Diablo não tem um PvP Esse aqui tem E assim que eu liberar Eu vou trazer pra vocês Então fiquem atentos Se inscrevam no canal Pra próximos vídeos de Lost Ark Se você quer instalar aí E não sabe como instalar Eu vou deixar no card Lá no cantinho Um vídeo que eu fiz Ensinando como que instala esse jogo É muito fácil Muito tranquilo Você não paga pra jogar, tá? A única maneira de pagar Tipo, a única coisa que você tem que pagar É o VPN Que no caso eu sugiro pra vocês Utilizarem o NoPing Porque se vocês criarem a conta do NoPing Com o meu código Vocês vão ter 7 dias grátis Pra vocês testarem Qualquer coisa Me manda mensagem aí Que eu ensino vocês Como é que vocês utilizam Qual servidor que vocês Eu dou todo o suporte Que vocês precisarem Pra poder utilizar o NoPing E jogar certinho isso aqui, tá? Se tiver com problema na instalação Ah, Hooligans Eu assisti seu vídeo Não entendi, mano Como é que instala Manda mensagem também Pode mandar no Instagram Pode mandar no... Por... DM Por... Onde vocês quiserem Onde for mais fácil pra vocês Pode me chamar aí Que a gente conversa Beleza Interessante É todo mundo se divertir com o joguinho E a gente já ir dando umas treinadas, né? Porque quando lançar o próximo Quando lançar o servidorzinho A gente já vai estar ligado Aí você já fala Hooligans Mas, pô, mano Ah, eu vou jogar no server o RU Porra Não tem... Eu vou... Vou brincar no RU Aí quando lançar Eu vou perder tudo É, de fato, mano Você vai perder tudo Todo o progresso O progresso que você fez Tá ligado? Nossa, não foi... Não foi o combo Não foi o combo Trolei, trolei, trolei Confundi o dedo no teclado Aqui Aí meou minhas skills Eu vou perder o progresso Cara, vai Você vai perder o progressinho Mas Em contrapartida Você já vai estar manjando do game Né? Porque aí quando lançar Você já vai estar na frente de todo mundo E... Vai começar a jogar Por ter lançado E, mano Isso aqui Quando lançar No NA Vai estourar a boca do balão, véi Olha o dano Uma das coisas que me incomodou Nessa classe aqui É que o dano base dela É muito baixo Achei muito... Muito chinfrim Muito chinfrim O drone As skills do drone São muito fortes Né? Tipo As explosões As paradas do drone São absurdas Mas... O que eu vou fazer aqui? É só pra quebrar isso? Tem que salvar Essas moé que estão presas na... E uma dica Que a galera Que faz lives Lá na roxinha Que joga Lost Ark Passou pra mim Mano A comunidade desse game É muito Da hora, velho O pessoal Tá super disposto A ensinar Sabe? A dar as dicas Um cara que eu tenho Muito contato É o Erro Que direto ele tá aqui No Discord Falando com a gente Ele fala Erro, ele tá jogando Tá focado no Lost Ark Ele já tem vários bonecos Do padre Ele joga no servidor RU Faz bastante tempo Então ele tem me dado Umas dicas da hora Tem outro cara também O Mano Imp Tem uma rapaziadinha Muito ponta firme Que vai dar suporte Pra vocês Lá na roxinha Sempre que vocês precisarem De alguma informação, né? Além de mim Aqui na No YouTube Que eu vou estar sempre Respondendo perguntas A respeito do game E aí, manos O que eu falei pra vocês Ainda bem que a gente Conseguiu upar aqui Vamos Continuar andando um pouco Ó, por exemplo Tem esses caras aqui Vamos usar a habilidade Especial dele Brrr Homem de ferro É muito louco É muito louco, mano Vamos ver se a gente Consegue matar Mais uns caras aqui Tá ligado? E isso aqui Quando você entra na Vou entrar Eu vou entrar aqui Nas habilidades dele Rapidinho Dura pouquinho tempo, né? Mas é porque eu acho Que eu também tô no começo A hora que eu Ficar on fire No joguinho Vai durar mais Ai, não agra mais não Não agra mais não Fala que os bichos do mapa Dão um respawn Muito rápido Ah, já fiz a missão, né? Se eu vier aqui Nas habilidades Cara, essas habilidades Que são prestígio Aqui, ó São as habilidades Quando você transforma No meio de ferro E tem outras Que vão liberando Aqui na frente No level 20 Tá ligado? E a gente vai poder Customizar a build Por exemplo Quando eu transformar nele Eu vou ter outras skills Pra eu poder utilizar Além dessas três Que já apareceram Na barrinha aqui Mano, isso é muito louco Tem sistema Eu já falei pra vocês Do sistema de PVP, né? Que é tipo areninha E tal Que a gente vai fazer Tem sistema de life skills Aqui também Que é como se fosse As profissões Pra gente poder fazer itens Eu acho Porque tem A gente pode farmar Por exemplo Se eu apertar a tecla L Aqui não vai aparecer nada Mas eu vou logar No outro personagem Pra vocês verem Vamos só matar Esse candango aqui Usar o drone Errei habilidade O ping Pra quem tá se perguntando Mas quanto que você joga? Mano, é na média 240 de ping Mesmo utilizando no ping Ou outro Que você for ver Também é a mesma coisa Geralmente é essa média Olha lá Chegou um outro Essa é a classe da vez Essa é a classe Que tá na moda Todo mundo tá criando Porque acabou de lançar No servidor aqui Então todo mundo Tá dando uma brincada Com ela, tá vendo? O pessoal já tem E eu tô morrendo Bele, meus manos É isso que eu queria Mostrar pra vocês aqui Neste vídeo Classezinha Muito Nossa Depende muito Da posição do drone Depende muito Da posição Que você está Com relação aos inimigos Tá vendo? Aqui eu tava Numa posição da horinha Já mandei Nossa, o cara Tem uma skin aqui O cara é lutador Eu acho Isso é um lutador? É um lutador É um lutador Que loucura Os malucos já estão On fire Provavelmente ele é amigo Desse cara aqui Ele tá ajudando ele A fazer as missões Pra poder progredir Mais rápido Às vezes, né? Eu tô procurando Amiguinhos pra jogar Galera Quem tiver assistindo Esse vídeo aqui E tiver falando Nossa, mano Interessei no jogo Quero começar a jogar Ele tem sistema De De raids Também Tá ligado? Raid de 16 players Tem as dungeonzinhas Tem boss World boss Pra matar Mano É insano Conteúdo É o que mais tem Conteúdo É o que mais tem Muito louco Muito louco Outra parada Que eu descobri também Quando você aperta A tecla N Ele mostra Como se fosse um códice Como se fosse um Tudo que você fez Nesse mapa Você pode selecionar O continente E ele vai mostrando A porcentagem Que você fez Em cada continente E vai te dando Recompensas Com base nisso Base nas coisas Então vale a pena Matar os Os mob Os mob raros Do mapa Tem umas montarias Diferentes O cara já tem um lobão Enquanto eu tenho O meu cavalinho Meu alazão O cara já deu um lobo Que doideira Será que ele gastou Na loja? Não sei Eu que não vou gastar Em loja RU Se fosse pelo menos Na Amazon BR A gente já poderia Até dar um suporte Para o jogo poder Porque eu tenho Essa mentalidade Quando a gente paga Por um jogo Ou alguma coisa A gente está dando Meio que um suporte Para ele continuar Olha que louco Esse lobo Insano E o cara está Com a mesma classe Que eu Ele está upando Provavelmente Ele já tem um bonecão Mais forte E agora ele está upando Tem sistema de teleporte Para a gente poder Não ficar andando Que nem bobo Só que lá em cima Não tem teleporte Eu não desbloqueei ainda Então vamos lá Desbloquear esse teleporte Rapidinho E eu vou logar No meu paladino Só para mostrar para vocês A questão do life skill Que são as skills De coleta E o paladino Também ele já está Por exemplo Aqui eu estou Um pouquinho para trás Eu estou Conforme você Esses jogos São sempre assim Conforme você vai upando Os seus bonecos Os bichos começam A ficar mais fortes Começam a matar Uns golems Uns bichão Aqui eu estou matando Uns tatu E uns escorpiãozinhos Do mapa Por mais que o mapa Seja bem bonito A gente ainda Enfrenta uns monstrinhos E aí conforme você vai Passando de níveis Passando as quests O mapa costuma Ficar mais denso De bichos Todo lugar que você vai Você tem treta E os bichos São os bichão Mais encorpado Vocês lembram Do Diablo Vocês lembram De Death of Isle É o mesmo estilo A gente tem Esses parâmetros Quando a gente fala Desse jogo Nesse estilo Vamos só entregar As missões aqui E vocês podem ver Como eu mostrei No vídeo de instalação A tradução em inglês Ela pega certinho Não tem BO Aí você vem aqui Desbloqueia o teleporte E aí estamos tranquilos Mas o áudio Continua sendo em russo Então vocês vão ver Beleza Deixa eu deslogar aqui Rapidinho Close game Char select Go back to the Char select Yes Vamos ver quanto tempo Que a gente tem que esperar Não aparece uma contagem Regressiva Nada Oh yeah Oh yeah Vamos no palinha Mano palinha Eu tava com uma ombreira Roxa nele Feia pra caramba Agora eu consegui Dropar algum itemzinho Que deu uma melhorada ali Não é que esteja bonito Mas no late game Ele vai ficar mais top Porque ele fica Com umas armaduronas Gigantesca E aí É do estilo de personagem Que eu mais gosto mesmo Logamos aqui Temos recompensas De login As paradinhas Tá vendo Aqui no mapa Tem Eu não fiz plantinha A menina acabou de coletar Essa plantinha aqui Isso aqui é life skill Você tem que pegar Tá vendo Eu tô com um mini Level 8 Que eu fiquei farmando ontem Por exemplo Vamos ver se a gente A gente acha algum Algum lugar aqui Cara Ele mostra no mini mapa Olha lá Tá vendo Aqui já tem um Só que aqui Ah não Aqui eu posso pegar Ele tem um sistema De que a picareta Vai quebrando Conforme você vai pegando Você tem que dar repair Nela também Tá ligado Conforme você vai passando Aqui Vai liberando outras habilidades Vai aumentando a velocidade Com que você faz a coleta Level 20 Perfect timing Tá ligado Você vai ganhando Alguns bônus Minim fever Febre da mineração Need mining tool Nos bagulho cabuloso Isso aqui A gente vai descobrindo Conforme foi evoluindo Né mano Então tem Pra E eu acho Com relação As profissões A gente tem Herbalismo Lumbering O que que é lumbering mesmo É Lumbering É coisa de madeira Né Pegar na Pegar coisa na árvore Coletar coisa de árvore Caçar Caçar Lá A gente pode caçar Os bichinhos Que tão correndo Pelo mapa Tadinho do coelhinho Tem um fishing Que muita gente gosta De pescar Né Eu particularmente Eu gosto De jogo Que tem profissão De pescaria Olha os peixinhos Uhul Já era Automático Deve ter que clicar Em alguma coisa Né E arqueologia Mano Esse aqui Eu não cheguei a ver Como é que é não Tem meio que um sonar E aí você vai ficar Procurando onde que tá O item É isso Eu escolhi Ser mini A gente já tem A habilidade do sonar Você tem que comprar A No npc A ferramenta Tá Pra você poder começar Fazendo Ou A mineração Ou O sonar Ou as paradinhas Pra você poder começar Então Tô começando aos poucos Aqui eu não posso pegar Porque eu não tenho essa Vamos dar uma mandadinha Só pra vocês verem Os mobs Que a gente já tá matando Nesse mapa Só que Cara Ontem eu fiquei Juro pra vocês Mais ou menos Uns 40 minutos Só Coletando Isso aqui Eu quero colocar ela No level 10 Logo Pra poder ver Como é que é O que vai Vai ter de novo Né E aí você começa É igual no WoW No WoW Você conforme vai passando A mineração Você vai subindo Melhorando Os spots Que você pode farmar Né Vai Vai podendo pegar Outras Outras Outros tipos de minério Aqui é a mesma coisa também Tipo Vai evoluindo É ó Os bichões já começam A ficar mais Mais presença Só que também As nossas habilidades Vai ficando mais fortes E o paladino É meio que suporte Também né Ele tem muitas habilidades De cura Nossa Tem um boss aqui Não é um boss É um elitezinho No mapa Dá umas proncadas Nele aqui GG Contou pra nós Naquela tecla N Que eu falei pra vocês Continua pegando Mineirinho Já já que a gente tá A missão aqui É basicamente Matar esses Esses vagabondes Vagabondes A mina queria pegar Meu É legal que tem Outros players Armando também É muito show Mano Posso usar essa aqui Primeiro Que eu tô com Um bônus De deixar os bichos Eletrocutados Depois que Usa essa skill Então é forte Cara E esse joguinho Mano É muito bom Tanto pra fazer Ficar jogando Pra distrair Ah é sério Que vocês vão me interromper Mesmo Pra distrair Quanto pra fazer Em stream Tenho me divertido Bastante jogando ele Galera que fora Na live Que gosta de jogo Nesse estilo Também é muito da hora Né E é sempre bom Ter alguém com quem Conversar Beleza Manos Eu vou finalizando O vídeo por aqui Então eu queria mostrar Pra vocês Algumas coisas Que eu fui descobrindo No A Materatz O Flames Me convidou pra um grupo Cara Desculpa Eu tô de saída Vou farmar solo Beleza Isso eu queria mostrar Pra vocês Eu mostrei a nova classe Um pouquinho da gameplay Dela Não mostrei outras skills Porque eu não tenho Infelizmente Ela upada O Paladino Tá sendo a minha classe Mais forte Até o momento E vamos Dar uma dedicada No joguinho Assim como eu tenho Dedicado no WoW E no Black Desert Pra poder trazer Mais coisas Pra vocês Beleza Se você não for inscrito E puder se inscrever No canal Ajuda demais E se você tiver Alguma dúvida Sobre o meu ping Qualquer problema Me manda mensagem Que talvez Eu possa te ajudar Eu sou só Um parceiro da marca Eu não tenho Contato com o suporte Direto deles lá Mas as vezes É alguma coisa boba Que eu posso ajudar vocês Com relação ao servidor Tá dando muito lag E essas coiseiras Beleza É só me falar Que a gente vai trocando Uma ideia Lembrando que a instalação Do Lost Ark Tá no card Ali em cima E qualquer coisa Também é um dos últimos Vídeos que eu postei Aqui no canal Fechou rapaziada Muito obrigado Forte abraço E um beijo também A gente se vê no próximo vídeo Aqui Obrigado